É o seguinte, rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no meu canal, no canal do Dio GZ, no vídeo de hoje eu vou passar as dicas pra você que é nuvem no iFood e sua conta não tá tocando. Mas antes, se você não é inscrito, vem fazer parte de sair vídeo todo dia a 19h no canal, então mano, já se inscreve aí e corre que é só conteúdo diferenciado aqui pra vocês, beleza? Então já se inscreve aí, rapaziada. E bom, como eu falei, o conteúdo de hoje vai ser eu falando algumas dicas, eu vou passar algumas dicas valiosas pra você que tá nas entregas e não tá tocando exatamente nada, rapaziada. É isso mesmo, às vezes você tá lá parado e não tá tocando nada. Então no vídeo de hoje eu vou passar dicas tops, beleza? Então, sem enrolação, partiu a esse videozão. Lembrando, rapaziada, fica até o final que esse é o último, mano, o mais importante que vai ajudar bastante a sua conta a levantar. Então fica até o final, hein, rapaziada? Para as pessoas que me dedicaram aos vídeos, me deram sugestão de vídeos, eu vou tá deixando um salve aqui nesse vídeo. Então um salve aí pro Luiz Paulo Alves, ele que mandou essa sugestão de vídeo, ele tava com dúvida, chamou no Instagram e falou Mano, grava esse vídeo que eu tô precisando saber, tô querendo saber e a galera também vai gostar. Então, mano, tô fazendo esse vídeo, um salve aí. Se você tem alguma sugestão de vídeos da hora, pode mandar no Instagram. Se você quiser comentar aqui no YouTube, vai ficar mais fácil pra você. Também pode que eu vou tá olhando e vou tá mandando um salve no próximo vídeo, beleza? Mas então partiu, rapaziada. Vamos lá, sem enrolação agora. Primeiro, como todo mundo sabe, o iFood chama por a proximidade. Como assim? Se eu tô a 5km, ele vai chamar quem tá a 3. Se eu tô a 3, ele vai chamar quem tá a 2, tá ligado? Então, quanto mais perto de algum restaurante, ele vai chamar você lá, tá ligado? Basicamente é isso, beleza? É, lógico, no começo da conta é mais difícil, vai ficar mais fraco, tá ligado? Vai tocar menos. Porém, é assim que funciona o iFood, beleza? Então, uma dica pra vocês. Fica aonde que tem comércio, tá ligado? Não fica, às vezes você mora fora do centro. Não adianta você ficar na sua casa que vai tocar. Pode ser que toque uma ou duas, mas vai ser bem mais difícil. Então, fique no centro, tá ligado? No centro da sua cidade. Vem aonde tá o grupo de motoboy. Fica mais ou menos por perto ali. Conversa com algum deles, tá ligado? Pra eles trocar uma ideia. Fala pra eles aonde que é os pontos melhores. Pra você ter uma noção e fique naquela proximidade, beleza? Vou dar um exemplo. Pra quem da Yatuba, da Yatuba SP, tem dois pontos e um ponto que ninguém fica, só que é muito bom. Primeiro ponto, Jaraguá. Segundo ponto, Polo Shopping. E terceiro ponto, que ninguém fica, porém é bonzinho também. E toca várias entregas, tem vários restaurantes por perto, que é a Secap, tá ligado? Então, esses três pontos na minha cidade são os três pontos que mais toca entrega, tá ligado? Então, fica o grupinho dividido no Jaraguá, o grupinho dividido no Polo. E quase ninguém ali na Secap, mas toca bem também, beleza? Então, fique sempre na proximidade, onde tem comércio, que vai tocar a sua entrega. Quanto mais perto do comércio, mais toca entrega pra você ali, tá ligado? Então, fica lá, conversa com os motoboys, onde tá num lugarzinho melhor, tá ligado? E vamos pra segunda dica, rapaziada. A segunda dica também é muito importante. Não fique no meio de muito motoboy. Como assim, Joe? É assim, é o seguinte, rapaziada. Você tá começando agora no iFood, então sua conta tá horrível, tá ruim. Não tá uma conta boa, não tem um score bom. O que o iFood vai entender? Tipo assim, você tá ali, só que ele vai fazer tocar pras pessoas que tão do seu lado que tem um score maior, tá ligado? É normal isso aí. O maior score que você tem, mais vai tocar pra você. Então, se você tiver no meio de muita gente, você vai ficar meio que camuflado pro iFood, tá ligado? E não vai deixar tocar pra você, vai tocar só pros outros. Você vai ver motoboy entrando, motoboy saindo, motoboy entrando e você nada, tá ligado? Então, uma dica que eu peço pra vocês, fique um pouco afastado de muito grupo de motoboy, tá ligado? Por enquanto. Pelo menos até você, a sua score aumentar, tá ligado? Fica umas duas semanas, três semanas fora onde tem muito motoboy que vai ajudar bastante sua conta levantar, tá ligado? Depois disso, mano, pode ficar tranquilo, vai com os motoboy, troca ideia, fica lá trocando ideia, que é da hora, beleza? Você tem uma amizade com seus parceiros de trabalho. Mas no comecinho, fiquem distantes que isso vai ajudar a tocar mais o seu aplicativo, tá ligado? Isso é uma dica pra você muito importante. Fica um pouco distante, beleza? A próxima dica, rapaziada, é muito importante também. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Usem, se possível, o GPS Status, que é esse aplicativo aqui, rapaziada. Esse aplicativo, eu vou até abrir pra vocês entenderem. Esse aplicativo aqui faz melhorar a sua qualidade de GPS. Como assim? Todo mundo sabe que o iFood toca com, tipo, quem tá mais perto dos estabelecimentos, certo? Todo mundo sabe disso. Então, se a sua localização estiver ótima, estiver lá no topo, tá ligado? Se estiver em tempo real, o iFood vai te chamar mais, tá ligado? Então, aqui vai ver que ele tá próximo lá ao restaurante que ele quer e vai te mandar a entrega. Então, se você tem que ter uma internet boa... Rapaziada, de verdade, isso aí, o GPS com a qualidade boa, o GPS bom, vai tocar mais pra você, tá ligado? Use o GPS Status, que ajuda demais. Só ir lá na Play Store, colocar GPS Status, já vai aparecer. A próxima, rapaziada, é muito importante também, certo? Não recusem entregas, rapaziada. Isso é muito importante, muita pessoa falha nisso. Por quê? Ela olha, toca o iFood, ela olha lá, aceitar ou rejeitar? Se tem opção, você pode rejeitar, mas não, mano. Não, você não pode rejeitar. O iFood é complicado, rapaziada. Se você rejeita, ele vai meio que te dar um castigo sim, mano. Vai fazer não tocar. E se você rejeitar mais três vezes, ele bloqueia você. Acho que é por três horas, meia hora, não sei como que funciona. Eu nunca rejeitei, assim, mas eu sei que ele dá um bloqueio em você, tá ligado? Se tem mais rejeite na tela no dia, tá ligado? Então, não rejeite, rapaziada. Sua conta vai cair muito se você ficar rejeitando o pedido. Aceite. Se não der pra fazer mesmo, deixa deslocar. Como assim, deixa deslocar? Aceita a entrega. Caso, mano, não dá ou você mesmo não quer ir, não aconselho. Eu aconselho você ir quando a conta tá fraca, mas não quer ir, beleza. O problema é seu. Então, o que você faz pra não rejeitar? Você aceita a entrega e vai ter um tempinho lá embaixo correndo, que é o tempo que vai pra você chegar no restaurante. E o que você faz? Deixa deslocar, tá ligado? Aceita a entrega e deixa. Que uma hora vai estar escrito rota finalizada e vai sair da sua entrega. Vai sair da sua tela, tá ligado? Não aconselho, mas se não der pra fazer, faça isso, beleza? Então, não rejeite a entrega. Aceite o máximo de entrega possível, beleza? É muito importante isso. Muita pessoa acaba rejeitando muita entrega. E, mano, não vai tocar de verdade se você ficar rejeitando entrega, beleza? Sua conta nunca vai melhorar. Então, a terceira dica aí, não rejeite a entrega, beleza? E vamos pro próximo. A próxima também é muito importante, que nessa parte, ser para os homens dos meninos, rapaziada. Por quê? É ficar o máximo de tempo online possível no iFood. Isso conta muito, rapaziada. Parece que não, mas conta muito. Fica o máximo de tempo online no iFood. O que acontece? No começo, quando você está começando no iFood, acaba que você fica desinteressado, fica, mano, chateado, porque fica muita pessoa tocando entrega na sua frente e você não toca nada. E o que você faz? Você desliga o aplicativo e vai embora. Errado. Faça totalmente diferente disso. Fique o máximo possível que você conseguir online no aplicativo. Mesmo que você vá pra casa, deixe o aplicativo online disponível. Se tocar, você sai pra fazer, tá ligado? É muito importante pro iFood entender que você tá afim de trabalhar, você quer trabalhar, tá ligado? Então, com o tempo aí, o iFood vai entender, ó, esse moleque tá querendo trabalhar, vamos soltar a entrega pra ele. Então, fique online, não desliga a localização, fica online que isso faz sua conta melhorar também, beleza, rapaziada? É uma dica aí muito valiosa pra você, beleza? Vamos, então, pro último tópico, rapaziada. É muito importante, na verdade. Como eu falei no começo do vídeo, que o último ia ser bastante importante. E sim, esse é muito importante, beleza? Caso você não ter, ou não ter condição ainda, tudo bem, mano. Faça os outros passos, que também vai ajudar bastante, beleza? Mas esse é muito importante, se você conseguir, beleza? É, no caso, vou explicar um pouquinho antes. No caso da minha cidade, não tá mais servindo tanto, porque tem muita pessoa conectada, tá ligado? Os OLs tão usando muito. Então, acaba que não tá mais tão à frente disso, tá ligado? Porém, antes, ajudava bastante. Eu já erguei a minha conta três vezes, só por estar usando isso aqui, que é a maquininha de cartão, rapaziada. Não tem jeito. A maquininha ajuda bastante a sua conta a levantar, beleza? É isso aí, mano. Já foi comprovado, já levantei minha conta várias vezes. Por causa de maquininha, tá ligado? Eu já peguei emprestada pra levantar. Então, mano, quem tem maquininha de cartão, é mais uma possibilidade de fazer entrega. Então, vai sim melhorar a sua conta, beleza, rapaziada? É lógico, dependendo da sua cidade e da sua região. Se tiver muita pessoa conectada, não vai servir tanto. Mas se tiver uma cidade que tem poucas motoboys com maquininha do iFood mesmo, tá ligado? Do iFood vai tocar bem mais, beleza? Eu vou até fazer um vídeo. Tem muita pessoa me perguntando se tem que ser a maquininha do iFood ou pode ser alguma outra, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo específico. Então, comenta aí se você quer pra mim estar fazendo esse vídeo que tem uma novidade pra vocês, beleza? Então, ó, essa maquininha de cartão que é do iFood não precisa ser a preta, tem a vermelha. Tem a preta também que não tem aproximação, tá ligado? Essa aqui tem aproximação. Mas tem a preta e a vermelha, tanto faz. Sendo do iFood, tudo bem, beleza? Então, use maquininha de cartão se possível. Não é obrigatório, mas se possível usa que vai ajudar bastante. Você pede algum motoboy, pega amizade com algum motoboy, pede pra ele emprestar, se ele for gente boa, ele vai emprestar. Ele não é obrigado a emprestar, mas se ele quiser fortalecer você, ele vai emprestar sim, beleza? Então, basicamente é isso. Comenta aí abaixo o que você achou desse vídeo. Se você quer parte 2 desse vídeo passando dicas, tem muitas coisas, mano, que eu conheço. Eu tô no iFood há mais de 3 anos, tá ligado? Então, tem muita coisa que com o tempo eu fui entendendo. E, mano, é muita coisa da hora, beleza? Então, comenta aí abaixo se você quer parte 2 desse vídeo. E eu vou finalizar mais um videozão aqui. Se você gostou, deixe seu like. Tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo. Até amanhã, rapaz. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.